O homem de 42 anos, suspeito de matar a tiros, o empresário Tiago Brito, de 36 anos, no bairro Bom Jardim, em Empatinga, se apresentou ontem na delegacia de homicídios da cidade, na tarde dessa quinta-feira, né? Ontem, ele estava acompanhado de um advogado, prestou depoimento e foi liberado. A Gisele Ferreira está chegando com os detalhes. Boa tarde, Gisele! Boa tarde pra você, Saulo. Boa tarde a todos. Contra o suspeito de 42 anos, não havia mais a situação de flagrante. Ele se apresentou à delegacia de polícia civil na manhã de ontem, acompanhado do advogado, e como não havia mandado de prisão preventiva contra ele, ele foi liberado. Na casa dele, os policiais civis encontraram armas e munições, inclusive a pistola 380, utilizada no crime. De acordo com a polícia civil, as armas estão na condição de colecionador, atirador e caçador. Todo o material foi levado para a delegacia. Porém, no início da noite desta quinta-feira, houve uma reviravolta neste caso. A vara criminal de Empatinga emitiu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito de 42 anos. Ele é suspeito, apontado aí como o principal suspeito, de matar o comerciante influenciador digital Tiago Brito, de 36 anos, na última terça-feira. A motivação, segundo as investigações da polícia, pode estar relacionada a comentários feitos por Tiago nas redes sociais e que supostamente teriam ofendido este comerciante, o suspeito de 42 anos. Ele não teria gostado destes comentários feitos nas redes sociais. E por isso, essa é a investigação que a polícia civil investiga até o momento. Saulo? Obrigado, Gisele, pelas suas informações. Como a Gisele disse agora, agora cabe à polícia investigar, cabe à polícia e ao Poder Judiciário entenderem, se entenderem, para ver se há requisitos para pedir a prisão preventiva desse homem aí, né? Deixa para a polícia resolver, deixa para o Poder Judiciário resolver essa cuanga aí. Se vai prender o camarada, se vai pedir a preventiva dele ou não, de acordo com a lei, né?